Olá, no caminho para a Casa Brasil, aqui na região portuária do Rio de Janeiro, eu encontrei o Djalma e o Seu Vicente, eles que são de Minas Gerais e vieram para aproveitar, para prestigiar os Jogos Olímpicos. Vou conversar com o Djalma. Djalma, o que você está achando aqui? Está ótimo. Estou achando espetacular essa obra aqui, essa revitalização aqui portuária, né? Foi muito bacana. E o que você espera desses Jogos? Eu acho que vai dar tudo certinho, tudo certo, conforme tem que ser. Está animado? Estou animado. Vamos ver. Vou conversar também com o Seu Vicente. Seu Vicente, você tem quantos anos? 88. 88 anos, está aqui passeando, demonstrando saúde, animação. Sem dúvida. O que você está achando? Achando uma beleza. Já conheci o Rio, mas de muitos anos atrás. E a cidade está muito diferente? Muito diferente. Para melhor ou para pior? Para melhor. Sempre melhor. O Rio de Janeiro nunca piora. É isso. E a sua expectativa para os Jogos? Ué, minha filha, eu vou esperar uma grande oportunidade aí de ganho do Brasil e de todos os esportistas que vêm lá aqui e participarem nessa colaboração. Acho que merecem. Só o esforço que estão fazendo. Ok, Seu Vicente, muito obrigada. Olha, a partir de sexta-feira, dia 5, o Seu Vicente e o Seu Djalma vão poder conhecer também a Casa Brasil. Um dos galpões está bem ali atrás, que vai reunir diversas atrações, shows e informações também sobre o Brasil. Afinal de contas, nosso país é grande e tem muita coisa para conhecer, não é não? Olha, a partir de sexta-feira, a partir de sexta-feira, a partir de sexta-feira, Amor-Lilha, Um dos galpões está bem ali na terra-feira.